Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise, mais uma passagem ali pela Melnick, que veio com um resultado bem tranquilo, pela operação de incorporação e urbanização, um delta de 20% nesse trimestre de lançamentos como urbanizadora de lotes, a operação focada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana, sempre vale uma olhada nos vídeos anteriores que estão aqui embaixo na descrição, nem tudo que é estrutural é repetido no trimestre, senão fica uma coisa enfadonha, chata e desnecessária, aqui muito mais um acampanhamento do resultado positivo, com a operação alinhada com o propósito, de substituição de permuta por terrenos do Land Bank comprados com cash e por aí segue, a melhoria da operação, o fato de estar vinculado à alta renda possibilita o repasse dos custos e por aí vai. Vale lembrar o ciclo de investimento longo, então quando eu falo de construção civil, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tem toda a construção de um prédio para ser feito e por aí vai, essa operação aqui de menor porte não tende a ter alguns resultados mais choppies, os resultados mais picotados, alguns trimestres muito mais positivos, outros muito menos positivos, e a gente deveria ver ali os últimos 12 meses como sempre. Aqui é um resultado muito tranquilo, então não tem muito a explorar. Lançamentos nesse período aí na tela, para o pause só para dar uma olhada, três lançamentos, o do Diligence muito tranquilo, a gente vê aí os números de lançamento na tela, um crescimento Year in Year versus mês em ano passado, distribuição com participação relevante ali da urbanizadora, como comentado, se não me engano 19%, 20%, e um delta ali na Open, que é a operação que vincula ali a baixa renda, um delta de diversificação aí da operação. As vendas no trimestre com queda e earn year, a venda sobre oferta de lançamento continua bem positiva, ainda 27%, a venda sobre oferta, a velocidade de venda do estoque, com uma redução forte, não preocupa, mas a gente vai acompanhar, eles comentaram algo sobre a Covid durante a teleconferência, não acho que é esse o ponto, mas é algo para acompanhar, porque o estoque ali é algo que a gente tem acompanhado há bastante tempo, justamente para garantir que ela não fique presa ali com um imóvel de muito tempo atrás de construção e por aí vai. Estoque com 74% em construção, o que é muito positivo, mostra justamente que grande parte do estoque novo, do estoque total, vem justamente de prédios sendo construídos agora, claramente não é uma dificuldade de rodar o negócio, alocação reversível no estoque de ponto comercial, o aluguel continua ali em andamento, é algo que a gente comentou inúmeras vezes em vários vídeos aqui, você tem o aluguel com a opção de comprar com desconto do aluguel ali no final, está o estoque pronto, com um delta aumento pelo forte lançamento do trimestre, nada de preocupante ou problemático. Landbank com 20% já pago com cash, que é justamente o que auxilia nas margens futuras, casado com o andamento da operação e o proposto durante o processo de IPO, está aí 32% já aprovado para a construção, só iniciar ali. Receita líquida com crescimento e earnier, as margens brutas, e essa é a parte, a margem bruta, essa é uma parte que chama atenção, está com evolução bem positiva, demonstrando justamente a capacidade de repasse dos custos para o cliente final, que é o que eu sempre comento, auxiliado ali pelo foco em alta renda, você tem uma operação vinculada à alta renda, a capacidade de repasse fica muito melhor, o que protege aqui as margens dessa operação. A margem líquida, por conseguinte, também com crescimento e bem positiva, a gente vê uma continuidade do cash burn, da queima de caixa, como justamente uma continuidade do proposto durante o IPO, que é justamente a compra de terrenos com cash visando o aumento de margem nos empreendimentos, ainda com sólida posição de caixa, porém, entretanto, todavia, sim, processo contínuo de queima de caixa para a construção do landbank com terrenos comprados e pagos no cash. Tudo considerado resultado positivo e alinhado com a tese. A minha posição está aqui do lado, continuo muito tranquilo com ativo longo prazo, especialmente compreendendo que é uma operação menos conhecida e de volume negociado mais baixo, o que acaba afetando o preço no curto prazo, especialmente nesse período de maior pânico generalizado, preço extremamente descontado e, na minha cabeça, sem qualquer racional para aquilo, especialmente com a melhoria contínua da operação. A forma de se expor ao setor específico ali do Rio Grande do Sul, é difícil ter acesso a esse tipo de exposição específica regional no Rio Grande do Sul através de operações do mercado financeiro, que tem capital aberto. A gestão muito boa, o vínculo contra a renda favorece o repasse do custo, justamente como comentado e como visto pela margem bruta. A solidez econômica financeira da empresa é mais um ponto bem positivo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais uma análise. Valeu, galera!